Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a comemoração de 10 anos do Forza Horizon 5. Para quem não sabe, o Forza Horizon, a série, começou lá em 23 de outubro de 2012. E agora, no mês de outubro, a gente vai comemorar os 10 anos do Forza Horizon 5. A gente está na série que é titulada de Road Trip, só que os desenvolvedores da Playground Games já estão trazendo para a gente pistas do que vai acontecer na comemoração de 10 anos do Forza. Que vai começar no mês que vem, se eu não me engano, a partir do dia 11 de outubro, já começam os eventos sazonais, comemorando a série de todos os Forzas. Comemorando os 10 anos. Pelo que deu para entender, ao longo das séries de 4 semanas, que vai começar dia 11 de outubro, os eventos sazonais, a gente sabe que tem 4 estações. E cada uma dessas estações, a gente vai comemorar um título de cada Forza. Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3. A gente vai ter conteúdos exclusivos de cada um desses títulos da Playground Games. E como a gente já tinha previsto, vai ter aquele modo história, aquele Horizon Story. Teve aquele Rames Race, que eu não curti muito, principalmente porque estava tudo em inglês. E esse jogo chega para a gente em português. Então, a gente vai ter um novo modo história. A gente pode especular que, provavelmente, ou cada série do Forza vai ter um modo história que faz parte do Forza Horizon 1, do 2, do 3 e do 4. Ou então, a gente vai ter aquela concentração de desafios com os rivais que nem teve no Forza Horizon 1. Eu gostaria muito que trouxessem os rivais do Forza Horizon 1 e desse para a gente desafiar eles. E se tivesse um diálogo com os primeiros rivais, seria ótimo. Deixa aí nos comentários o que você acha. A gente vai ter aquele modo que tem lá no Forza Horizon 3. A gente chama de Batalha de Meia-Noite. Onde você desafia uma pessoa só. É tipo o Forza Horizon 1 quando você desafia o cara valendo o carro. Então, provavelmente, a gente vai ter algo que é bem parecido ou vai ser mais parecido com o do Forza Horizon 3. Que eu acho que é copiado do Forza Horizon 1. Ou então, a gente vai ter 100% igual do Forza Horizon 1, onde vai ter aquele diálogo. Com certeza, vai ter um diálogo ali no começo. Aí, depois, você vai desafiar a pessoa valendo o carro dela. Isso vai ser muito bom. Eu vejo que nos comentários o pessoal pede muito essa questão de batalhas contra algum rival. Alguém no jogo onde você vai derrotar e ganhar o carro dele. Então, a gente vai ter isso aí que traz um pouco do Forza Horizon 1 e um pouco dessa pegada do Forza Horizon 3. E a gente vai ter também outra rádio exclusiva, onde vai trazer as músicas dos títulos anteriores. Pelo menos as melhores músicas, né? As que os fãs mais gostam. Eu não sei como que eles vão descobrir. Talvez lá nos dados eles vão ver qual que é a rádio que é mais tocada. Quais são as músicas que são mais escutadas. E eles vão colocar em uma rádio. E vai trazer pra gente uma rádio exclusiva das séries anteriores. A atualização de 10 anos de comemoração da série Forza chega dia 11 de outubro. Mas por enquanto a Playground Games disponibilizou pra gente um clipe de comemoração. E eu vou deixar rolando depois dessa corrida aí. Pra quem não acompanha esse vídeo que eu achei muito, muito bacana. Pra quem não acompanha esse vídeo que eu achei muito bom. E aí, o que você achou desse clipe aí? Que o pessoal do Forza adiantou por quê? Porque tem um evento da Tokyo Game Show, né? E pra aproveitar esse evento e fazer aquele marketing. Obviamente que eles iam disponibilizar o mais rápido possível esse clipe. E a galera das teorias aí, que eu tô ligado que o pessoal gosta. É legal essas coisas. Já tá falando que vai ter o Forza lá no Japão. Só por causa dessa divulgação aí. Mas esse evento sempre acontece, né? Não tem muita coisa a ver. Mas eu torço que esse Forza se joga no Japão. Porque eu não aguento mais. Desde o Forza Horizon 2 o pessoal quer isso. Mas antes da gente falar do Forza Motorsport, né? Eu vi que ninguém trouxe informação. Parece que é só nós aqui que joga. Vamos falar sobre a imagem vazada. Que com certeza é de computador, né? Sempre à frente da gente. Nós já temos a confirmação do Midnight, né? Que são as corridas noturnas lá valendo o carro. Que parece um pouco das corridas de rua do Forza Horizon 1. Mas com aquela pegada de correr contra o chefão, né? Porque é valendo o carro. Vai ser você e outra pessoa que tem alguns eventos lá no Forza Horizon 5 também parecidos. Só que assim, esse aqui vai trazer mais aquela temática do Forza Horizon 1 e Forza Horizon 3. Vai ser bem parecido pelo que a gente tá entendendo baseado nas informações divulgadas. A gente tem outra pista ali que é baseado na história da origem dos Forza Horizon, né? Eu acho que é de cada série. A gente vai ter um pouquinho da história de cada um. Da origem deles. Não sabemos por enquanto o que vai ser isso aí. Mas como essa comemoração vai ser grande, né? De 10 anos tem que ser alguma coisa interessante. Tomara que tudo funcione sem dar bugs, né? Então a gente vai ter um pouco da história. Talvez ou do somente Forza Horizon 1. Ou talvez não, vai ser de todos, né? Eu tô vendo que eles querem trazer cada um em cada estação. Então provavelmente cada estação vai trazer um pouco de cada Forza. Eu acredito que o pessoal vai gostar mais do Forza Horizon 1. Deixa aí nos comentários qual foi o título que você mais gostou. E qual desses que você vai aproveitar melhor. Vai começar Horizon 1, Forza Horizon 2, o 3 e o 4. Deixa aí qual que você gosta mais. Dá pra gente ver também que a gente vai ter mais coisas sendo adicionadas ao Event Lab. Quando chega mais itens que vai pra Event Lab, é porque o Forza tá trazendo algo novo. Que nem eles trouxeram a expansão da Hot Wheels. Então as pistas da Hot Wheels foram pro Event Lab. Então nesse novo evento aí de comemoração de 10 anos vai ter itens que vai trazer do Forza. Então provavelmente vai ter algumas coisas físicas aí que vão ser adicionadas e aproveitadas no Event Lab. Será o que vai ser? E dá pra ver também que nós vamos ter novos distintivos. Esses distintivos aí, aqueles negocinho que fica lá quando você vai fazendo o modo online, ganhando os pontos. Aí vai desbloqueando. Com certeza vai ter dos Forza aí, esses novos distintivos. Mas de modo online mesmo, eu queria... Era um modo online melhor, né? Isso aí funciona como uma ranqueadinha, né? Você vai lá e fica exibindo seus distintivos. Mas eu não acho isso tão interessante. Deixe nos comentários aqui se você gosta disso ou não. Vamos para mais uma corrida online agora de Porsche 911. Se você quiser participar das nossas corridas, o link da Twitch tá na descrição. Lá eu começo as lives a partir das 9 horas da noite até 9 e meio começa a live. Todo mundo correndo no modo online com a gente. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo aí também tem uma lista de dicas pra você que é iniciante no Forza aí, beleza? Dá uma olhada aí, não se esqueça de se inscrever. Agora vamos falar um pouquinho sobre o novo Forza Motor Esporte. Porque a gente teve o Grenaval, que é um cara brabo do Forza Motor Esporte, das antigas. Um dos idealizadores do Forza Horizon 1. E o Chris Eczak também tava lá falando sobre o novo Forza Motor Esporte. De acordo com o Grenaval, o Forza Motor Esporte está em plena produção. Com a equipe trabalhando com o objetivo de entrar na etapa final de polimento. Até o momento ali no começo do ano de 2023. Vai chegar na etapa final de polimento. Pra quem não sabe, a etapa de polimento é aquele momento onde os desenvolvedores começam a procurar bugs no jogo. Procurar erros, que é uma coisa que eu acredito que não fizeram aqui no Forza Horizon 5. Porque não deu tempo. Na minha opinião, esse jogo aqui foi lançado às pressas. E ele ainda está em desenvolvimento. E tá na parte final, né? Tem os bugs aí que já não são tão graves. A gente tem bugs normais. Então o Forza Motor Esporte, que foi começado o desenvolvimento em 2019, já tá no processo final. Ele já tá no processo de polimento, que é onde o pessoal começa a identificar onde tem alguns bugs. E vai terminar esse processo em algum momento em 2023. E os fãs já são preocupados. Porque a galera tá falando, será mesmo que vai dar tempo de lançar o Forza em 2023, ali no comecinho do ano. Por causa desse processo de polimento. O Grenavald falou que o Forza Motor Esporte é um jogo muito grande, que requer muita paciência. Porque o jogo não é tão simples. Vai ser um jogo bem completo, trazendo conceitos atuais e as ideias que deram certo dos Forzas anteriores. Então vai ser um jogo muito bom. Eles estão tendo tempo, paciência, pra trazer o melhor possível. E eu vi que a apresentadora, a Léa Alexandra, ela disse que ainda está com a janela de lançamento entre o mês de março até o mês de junho, tá? Então se acontecer alguma coisa, eles vão fazer um vídeo falando antes. Mas a janela de lançamento do novo Forza Motor Esporte está ali na primavera. Que eu não sei, cara, será mesmo que vai ser lançado ou vai ser anunciado? Se eles estão falando que vai ser lançamento, então provavelmente a gente vai poder pegar o Forza Motor Esporte novo no começo do ano. Entre o mês de março até o mês de junho. Então anota essa data aí. A gente não tem um dia certo, porque eles estão em processo de polimento, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. A gente não tem um dia certo, porque eles estão em processo de polimento.